Música E assim, se hoje sei que não gostas de mim Nosso amor era a fascinação Teu olhar era a simulação Os teus lábios venenos pra mim Tudo em ti destinava o meu fim Para ser, eu não posso entender Maltratar meu coração Arruinar o meu viver Por quê? Vou tentar Esse amor esquecer Vou lutar contra o meu próprio ser Nunca mais amarguras terei De outro modo esta vida então Vou lutar Música 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 A razão, eu não posso compreender Maltratar meu coração, arruinar o meu viver Por quê? Vou tentar esse amor esquecer Vou lutar contra o meu próprio ser Nunca mais amarguras terei De outro modo esta vida, então, olharei De outro modo esta vida, então, olharei De outro modo esta vida, então, olharei